Com a colisão, um dos veículos ficou desta forma, com as quatro rodas para cima. Nele, havia uma tenente da base aérea de 27 anos, que foi encaminhada para atendimento médico. A vítima tinha umas leves coriações, mas estava um pouco nervosa, ficou abalada com a situação. E como ela é da base aérea, foi levada para o hospital da base aérea. No outro carro estava uma mulher de 41 anos, que não teve ferimentos. Testemunhas afirmaram que ela estava transitando pela rua Manuel Ferreira e então teria invadido a preferencial e atingido o outro carro, que vinha pela Traquari. No momento da colisão, então, devido à violência do impacto, o Uno acabou capotando.